Música Tá segurando a câmera aí, Frajola? Aí sim, hein? Tamo junto, galera, canal Clã do Estilo Channel, diretamente da terra da tia Beth Tamo aqui na A14, né? A14, M11, M11, A14 Vamos fazer esse pedacinho de obra aqui, ó Vai durar até 2020, 2021, né? Tava na placa ali atrás, ali Dezembro de 2020, né? Mais dois anos ainda, eles estão... Acho que estão fazendo, tipo, uma ligação daqui pra A1 Que tá aqui à direita aqui Isso aqui virou uma bagunça, né? Agora são 11 horas em ponto, temperatura 15 graus Novela pra macho O horário agora ainda tá bom ainda, né? Mas geralmente quando eu tô subindo lá pra Peterborough Que eu passo do lado de lá Aqui tá completamente parado, né? Realmente, ó O espaço é reduzido, né? Porque ficou bem mais estreito, né? Caminhão não pode ultrapassar do lado de lá É restrição É restrição E o fluxo de carro e tudo mais, né? Aquela caçamba, aquela que eu filmei lá no baixo Da Volvo O pessoal até hoje tá aí perguntando, né? Da caçamba, né? Aquilo lá nem funciona, galera Quem assistiu o vídeo todo entendeu, né? O pessoal tá perguntando até hoje, né? Ô, e a caçamba? Tá lá, tá parada lá até agora, né? Eles tão arrumando ela lá pra... Não sei se pra colocar pra andar Não é da minha empresa O rapaz alugou espaço lá pra colocar lá dentro Eles tão arrumando pra ver se funciona ainda Não sei Esse tempo atrás eu vi que ligou uma lá Mas por pouco tempo, né? Aquela caminhão que só fica assim, ó Só nesse lugar aí, né? Só em obra, né? Não vai na rua nem nada Isso aqui é 24 horas, né? Não para não De madrugada e de noite, né? Das 10, né? Geralmente eles colocam uma placa lá atrás, lá Ainda mais pra suspender essas pontes aí, ó Ou algumas outras coisas que eles têm que fazer, né? Eles fecham a rodovia E é 24 horas trabalhando O povo não para aqui, né? Obviamente, né? Tudo bem sinalizado Tudo com câmera pra tudo quanto é canto E tem um caminhão na faixa da direita aqui Tá lá na frente, lá Não pode, é proibido Esses carinhas levam ferro, né? Porque quando elas passam debaixo das câmeras E as câmeras pegam eles, né? Não tem como escapar O fluxo de caminhão, como vocês estão vendo, é bem pesado É uma das rodovias que liga o sul ao nordeste, né? Tem bastante... Tem uns horários aqui que isso aqui vira só fila de caminhão A faixa da esquerda aqui Essa aqui é a área de Cambridge Cidade de Cambridge Era pra mim ter subido pra bolsa Pra carregar lá Pra descer pro País de Gales Eles aí pegaram e trocaram, né? Mas eu vou ter que trocar Com certeza vai ter... Alguém deve ter cagado no pau Vou ter que te mandar lá pra baixo Lá pra... Pra South End Lá pra carregar lá pro F Brasil Eita beleza, hein? A velocidade é quarentinha aqui, né? Obras na rodovia Acho que eles vão levantar outra ponte também, né? Tá levantando uns pilares elas aqui, ó Aí o dinheiro dos impostos pra onde a gente tá indo Tem uns lugares aí que eles fazem obras Que, sinceramente, a gente olha assim aqui Fazendo, ó Tá mexendo no quê aqui? O que que tá precisando aqui? Né? O asfalto bom, tudo arrumado, tudo sinalizado Eles vão lá e metem a máquina Arrancam o asfalto, tudo Põem outro novo em cima e... Sem motivo, né? Que você olha e o negócio tá perfeito, né? É... E aí... E aí... E aí... Tem que esperar um pedacinho pra começar a ultrapassar Já tá quase no final aqui já, né? Dali já pra frente já libera, já pode ultrapassar Quem pergunta se tem restrições pra caminhão aqui, né? Até aqui tem restrição pra todo lado Ali dentro de Londres, ali, que vocês veem nos vídeos aí Andando pra lá e pra cá, né? Tipo, ah, pode vir aqui, ah, não sei se tem que vir ali Ah, dá um pé aí, deixa eu olhar aqui direito, né? Dá uma olhada no Google Maps, dá uma olhada aqui, dá uma olhada ali É porque é restrições, né? Tem demais, né? Então você tem que sair esquivando, né? Tem que sair desviando delas Porque não precisa estar o policial ali pra te pegar, pra te multar, né? As câmeras mesmo te pegam, né? Então Eu já levei aí uma multa lá por causa daquelas Aquelas caixas amarelas, né? Nos cruzamentos Eu passei, tá? A fila tava parada na frente Quando eu entrei, ficou um pedacinho da carreta em cima, né? Não tem jeito, né? 140 conto Eu tinha tomado duas, né? Só que a outra eu consegui tirar Porque quando o semáforo abriu Eu saí e tinha uma van do meu lado, saiu junto, né? Só que a van, em vez de ficar na faixa dela, não Ela pegou e jogou pra minha faixa Então o espaço que dava pra mim entrar A van pegou, né? Aí lá vai de novo, vai Ficou um pedaço da carreta em cima da caixa lá, né? Aquela quadriculada, lá no zigue-zague Nos cruzamentos, na amarela, né? E lá vai mais uma vez, né? Só que lá teve como reclamar, né? E tiraram a multa A outra não A outra não teve jeito, não Olha Já encebou demais Ali mais na frente ali tem um pedaço ali, né? De uma subida ali Que tem restrição também, que não pode Daqui pra frente já tá de boa Tem restrição pra caminhão Não pode ultrapassar, né? Ali também é a mesma coisa, né? Não precisa da viatura de pegada, né? Só as câmeras mesmo que tá filmando Já pega, já e pronto Tem que ter uns horários Que é das sete da manhã Às Não lembro se é às oito da tarde Às oito, né? Da noite Que tem restrição Vários países aí É cheio dessas A Itália mesmo tem uns retão Violento lá Mas reta, né? Reta mesmo, assim Não tem curva nem nada Retão Mais ou menos DG, igual vocês estão vendo aí E não pode ultrapassar Tem que ficar ali um atrás do outro Igual eu vi ali na França também, né? Indo lá pro Umbro da Espanha, né? Aquela fila imensa de caminhões, né? Aquela mais imensa mesmo, né? Um atrás do outro devagarzinho, né? Na reta, né? Tipo, retão Não é que faz, não, não pode ultrapassar Porque tá na subida Porque tá, sei lá Curva Tá descendo serra, né? Não, reta Reta, chapadão mesmo Retão Eles enchem Enche lá de radar A polícia fica ali direto Em cima das pontes Ali escondido no meio do mar E é 80 km de horário Que ninguém pode ultrapassar, né? A coisa mais ridícula, né? Mais ridícula que existe Só pra fazer caixa Tá um malandragem Tá no mundo todo Aí vai lá Aquele tanto de caminhão ali, né? Fazendo aqueles comboios enormes Um atrás do outro ali Coladinho no outro 80 km por hora Não pode andar mais que isso Passou dos 80 km Ah, temos radar Ultrapassou Polícia tá pegando Não tem jeito Tem as restrições Dos finais de semana, né? Sábado não pode andar Nos verão Sábado, domingo Não pode andar Só que na Inglaterra mesmo Quer liberar tudo Os caras aqui andam Sete dias por sete, né? Não tem restrição Dia nenhum Só em alguns casos aí Dentro de cidade E alguns pontos na rodovia Que o caminhão pode ultrapassar Mas se não É bem de boa Vamos lá Tô com a carretinha puxando o cavalo. 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 Tô com a carretinha puxando. Tô com a carretinha.